Chakra News está de volta trazendo as notícias da semana para você. Uma das formas de demonstrarmos nossa dedicação a Deus é nos envolvendo no socorro ao próximo. Hoje é o último dia da campanha das cestas básicas para socorrer as vítimas das enchentes nas regiões ribeirinhas de Manaus. Após a nossa reunião, faça sua contribuição no Espaço Conviver. O valor da cesta básica é de R$ 50,00 e você pode contribuir com o quanto desejar, usando o envelope de dízimos e ofertas escrevendo Manaus no Espaço de Contribuição Especial. A sua contribuição abençoará muitas famílias. E se você quiser, também poderá ajudar através dos seus dons, indo até lá e envolvendo-se por alguns dias com a World Hope Missions Ministry, que levará profissionais da área da saúde, entre outros, para atender a população ribeirinha entre 4 e 12 de agosto. Você tem até o dia 9 de junho para se inscrever e realizar os pagamentos. E olha só, você também pode participar doando medicamentos, roupas, materiais de higiene pessoal e brinquedos que serão levados todos pela equipe. Mais informações no nosso site. No próximo sábado, dia 9 de junho, em razão do feriado prolongado, não teremos encontro na Chacra Alfavílio. Nossos encontros na Chacra Paineiras acontecerão normalmente às 10 da manhã e às 18 horas, onde teremos a Santa Ceia e o final da série iFamily. E você que participou da série e tem alguma pergunta relacionada aos temas abordados, envie sua pergunta no máximo até segunda-feira para o e-mail As perguntas mais frequentes serão respondidas durante os nossos dois encontros no Paineiras no próximo domingo. E não perca, dia 16 e 17 de junho, início da nova série de mensagens. Encontrando seu lugar na comunidade dos discípulos. Será mais um tempo de aprendizado e crescimento para todos nós. E ficamos por aqui com mais um Chacra News. Até mais!